O que é isso? Vai, vir as costas que é pra luta aí Vamos lá e vou pro lado Eu acho que você acha que esse cara vai botar esses perna Aventadura vai, né? Dá uma porrada nele, cara Vai, vai, vai 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 Vai, vai 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 Vai, vai 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 . 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 Vai! Pô! O que é essa? Ei! Valeu! A unha! Ê! Ó, que é o primeiro? Vamos lá. Um primeiro favor. É por isso que os caras estão saindo de novo. É por isso que os caras estão saindo de novo. É por isso que os caras estão saindo de novo. É por isso que os caras estão saindo de novo. É por isso que os caras estão saindo de novo. É por isso que os caras estão saindo de novo. É por isso que os caras estão saindo de novo. É por isso que os caras estão saindo de novo. É por isso que os caras estão saindo de novo. É por isso que os caras estão saindo de novo. É por isso que os caras estão saindo de novo. É por isso que os caras estão saindo de novo. É por isso que os caras estão saindo de novo. É por isso que os caras estão saindo de novo. É por isso que os caras estão saindo de novo.